Eu me lembro que uma vez eu estava na Paz e Vida e era dia dos pais. Igreja super lotada e eu pedi para os pais, só os pais, ficarem de pé porque eu iria fazer uma oração para abençoá-los. Aí, uma jovem senhora se levanta ali no meio do auditório e grita bem alto e quem é mãe e pai ao mesmo tempo não vai receber oração? Aí eu pego de surpresa, dei risada e falei assim Olha que fominha, essa mulher já foi homenageada no dia das mães e agora quer receber outra homenagem no dia dos pais? Poxa, dá uma chance para a gente, vai? Ai, coitados de nós pais que somos tão desprezados No dia das mães é aquela festa, dia dos pais, passa batido Não é? Comentei assim Mas ela tinha toda razão Nos dias atuais, muitas mães solteiras ou separadas são obrigadas a criarem os filhos sozinhas E tem de assumir na marra esse papel de líder espiritual dos filhos E todo pai, toda mãe que é líder espiritual da família tem que educar as suas crianças em três aspectos Primeiro, o intelectual Segundo, o moral E terceiro, o espiritual Quando um líder espiritual da família Educa os filhos somente intelectualmente Fazendo de tudo para ter a melhor escola, os melhores livros O melhor preparo intelectual Sabe? É muito bom isso Mas se a criança tiver apenas o preparo intelectual Nós podemos compará-la a um carro que tem um excelente motor Mas a mudança das marchas, o câmbio, está espanado E nessa estrada da vida, o carro vai ter dificuldades para chegar lá Vai encontrar muitos obstáculos, buracos e impedimentos Por outro lado, dar para as nossas crianças Além do preparo intelectual, também o preparo moral É muito bom Muito bom mesmo Porém, vamos comparar de novo com um carro É um excelente carro Tem um excelente motor O câmbio é maravilhoso Está bem sincronizado Porém, o tanque tem pouquíssimo combustível Terá dificuldades para terminar a viagem Agora, quando você, pai Quando você, mãe Que é líder espiritual dos seus filhos Faz de tudo para dar a eles o melhor preparo intelectual O preparo moral E também o preparo espiritual Então, esse veículo, esse automóvel Excelente Vai ter um motor maravilhoso Um câmbio fora de série Com as marchas sincronizadas para qualquer velocidade Se precisar acelerar, acelera Se precisar reduzir, reduz E vai ter um tanque cheio até a boca Para fazer qualquer viagem E chegar aonde quiser Por isso que Deus diz na sua palavra Ensina a criança No caminho em que ela deve andar E até quando envelhecer Não se desviará dele Ou seja Se a criança tiver Esses três preparos Principalmente o espiritual Ela vai chegar aonde quiser E valerá por toda a vida Até envelhecer Quais são os três preparos? Primeiro, o intelectual Segundo, o moral E terceiro, o espiritual Nós temos isso em mente Por isso, preparamos Para a sua criança A coleção da Turminha Feliz Em forma de e-book Que iremos mandar gratuitamente Para os nossos apoiadores Olha só É um livro totalmente colorido Muito bem desenhado Como este aqui A Princesa e o Sal Olha que legal Ele conta a história de um rei Que era pai de três lindas princesinhas E o rei, chamando as três filhinhas Disse assim Filhinhas, pensem durante uma semana Ao que vocês comparam O grande amor que sentem por mim Aí, as meninas foram para os seus quartos E ficaram pensando durante uma semana Sete dias depois O rei, chamou as filhas E disse para a primeira Então, filhinha Ao que você compara O grande amor que você sente por mim E ela disse assim Ah, papai Eu te amo tanto Quanto o mais valioso diamante Esteja ele na coroa de um rei Ou dentro da terra Aí, o rei ficou todo feliz E emocionado Puxa, como a minha filha me ama Oh, filhinha Eu também te amo Aí, ele chama a segunda, né? Olha que bonito Tudo colorido Filhinha Ao que você compara O grande amor que você sente por mim E ela disse assim Ah, papai Eu te amo tanto Quanto a mais linda e rica esmeralda Esteja ela Na coroa de uma rainha Ou no leito de um rio Aí, o rei até chorou emocionado Dá uma olhada, ó Tá vendo? Oh, filhinha Eu te amo também Aí, ele chamou a caçulinha, né? A menor Então, filhinha Ao que você compara O seu grande amor por mim? E a menina disse Ah, papai Eu te amo tanto Quanto eu amo O sal Aí, o rei Ficou surpreso Ué, não entendi Como assim? É, papai Eu te amo Tanto quanto o sal O rei ficou indignado Tão indignado Olha a história Que você vai contar Para o seu filhinho Para a sua filhinha Que ele mandou os guardas Levarem a menina Embora do reino Ela foi banida E a pobrezinha Recebeu a ordem Para nunca mais voltar E ela ia chorando Pelo caminho Tá vendo aqui, ó Ia chorando Era um mistério Ela não contava Para ninguém Porque chorava E foi para um reino estranho E a história continua É muito linda É muito legal Olha aqui Toda colorida Vai ter um desfecho Sensacional E nós queremos Mandar isso De presente Para você Como e-book Para a sua criança Para você ler No seu celular No seu iPad No seu computador E não é só isso, não Olha o que mais Nós vamos mandar Para você, ó Esse segundo livro E-book Também sobre a princesa E o sal Com atividades educativas Sabe? Olha quanta coisa Bacana aqui Um livro Para colorir Que ensina Inclusive A criança Sobre os valores Da vida Desperta o raciocínio Muito legal mesmo Esse é o número um Vou te mandar Os dois e-books Tá bom? O colorido Aqui Para você ler E esse daqui Esse que é Para colorir Você pode imprimir As folhas Na sua impressora Doméstica E dar Um monte De lápis De cor Para o teu filhinho A tua filhinha Colorir A vontade Muito legal Viu? Quer receber isso Para a sua criança Então faça Então faça o seguinte Nos apoie na pregação Do evangelho Porque a palavra De Deus Também tem de ser Ensinada Para os adultos Muitos não tem O preparo espiritual E nós estamos fazendo E nós estamos fazendo isso Através dos veículos De comunicação Como este aqui Seja televisão Rádio Ou internet Distribuímos milhares E milhares De literaturas Gratuitamente E agora vamos mandar Esse e-book Colorido Lindo De graça Para você aí No seu WhatsApp Como forma De agradecimento Por nos apoiar Na pregação Do evangelho Faça assim Deposite Qualquer quantia Mesmo que seja Um real Na seguinte Conta do Banco Bradesco Agência 1074 Conta corrente 35 333 Dígito 7 Se você prefere O Itaú Então anote Por favor Agência 0355 Conta corrente 07 777 Dígito 7 5 vezes O número 7 E agora também tem a conta No Banco Santander Agência 0112 Conta corrente 13 33 777 Dígito 3 Se você precisar Do nosso CNPJ Está aí na tela Também Ó 52 844 412 Barra 1000 Ao contrário Tracinho 01 Aí você pega O comprovante Do seu depósito E encaminha Para esse nosso WhatsApp Dos pregadores Do telhado Anote por favor 11 98688 7737 E ao enviar Esse recibo Do seu depósito Na mesma hora Esses dois E-books Tanto o colorido Para você ler Como esse outro aqui Ó Para colorir Ou entrar Gratuitamente No seu WhatsApp Tá bom? Então eu vou fazer O seguinte agora Eu vou colocar Uma tela Que tem Os números Das contas Olha aí Tem a conta No Banco Bradesco Tem a conta No Banco Itaú Tem a conta No Banco Santander E tem também O nosso CNPJ Fotografe a tela É mais fácil Eu estou deixando ela aí Para dar tempo De você ligar o celular Ou até copiar Não é? Se não tem como Fotografar a tela Então copia a mão mesmo E tem também O número Do WhatsApp Para onde você Deve enviar O recibo E na mesma hora De gratidão Estes dois E-books A Princesa E o Sal Um para você ler E outro para a criança Colorir Vão entrar No seu celular Inteiramente grátis Tá copiando tudo aí? Fotografou a tela? Então faça isso Agora mesmo Todas as ofertas São bem-vindas E todas serão Presenteadas Ó Tá vendo aqui? Com estes dois livros Tá? Tanto O colorido Como o outro Que é para Para a criança Colorir Tá vendo? Tá bom? Os dois livros Vão entrar aí Vão entrar no seu Whatsapp Como gratidão Esse aqui Que é preto e branco Né? Para a criança Colorir Imprima as folhas Na sua impressora De casa mesmo E a criança E a criança Vai passar horas Ali se divertindo Pintando Tá bom? Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por nos apoiar Por nos ajudar A educar Crianças E adultos Também Fique na benção E na paz do Senhor Bregadores do Telhado Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor